Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer, eu sou André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre morte da Rainha Elizabeth, tá? Mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Então não deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom, gente? Então se inscreve aí. A história é a seguinte, hoje, dia 8 de setembro de 2022, por volta das 2 horas da tarde, tivemos oficialmente a confirmação da morte da Rainha Elizabeth II, tá? Que veio a confirmação aí publicamente. E o ano passado, 2021, estava fazendo uma live com a Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que é astróloga, numeróloga, enfim, tem várias ocupações aí, por sinal, muito boa, acerta muitas previsões, acerta praticamente tudo que fala. E na época ela falou que o ciclo da Rainha estava se acabando, que ela partiria. Acho que foi uma das primeiras videntes, se não foi a primeira, a falar que a Rainha morreria, né? Isso lá o ano passado, tá? Em 2021, tá, gente? O vídeo tá registrado aqui no canal, eu só não consegui achar, porque é como procurar uma agulha no palheiro nesse canal, né? Tem muitos vídeos, a gente posta cerca de 30 vídeos por dia, então imagina achar um vídeo do ano passado, né? Dá muito trabalho, mas ela previu isso, então Tânia Macedo, Médio Paranormal, acerta uma previsão até atrás da outra, dá até medo das coisas que ela fala, tá? Enfim, então ela acertou mais uma previsão, tá bom, gente? Parabéns pra ela aí, ó. Vou deixar o telefone, o WhatsApp dela aqui no primeiro comentário fixado, tá? Na descrição do vídeo, pra consultas, enfim, se você quiser fazer uma consulta completa com ela, lembrando que o telefone é exclusivamente pra agendar sua consulta, tá? Não atende ligação pra agendar a consulta, é agendado por mensagem de WhatsApp. Então é isso, gente, fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, então deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo aí, fiquem ligados aí pra não perder. E lembrando, ó, que todos os dias tem lives aqui no nosso canal com os videntes, né? Então, a live é aqui no YouTube, lá no meu Instagram, arrobandrepontes, esse que tá na tela, pra você saber dia e horário, é só ficar ligado no meu Instagram que eu divulgo tudo lá e você pode ter uma pergunta respondida por eles, é isso mesmo. Então fiquem ligados aí porque vale muito a pena. Até já!